Uma mão segura a do próprio Jesus e a outra está estendida para nós. Comecemos pedindo por nossa saúde. Maria, passa à frente da minha saúde. Maria, passa à frente de cada célula deste corpo que é templo do Espírito Santo. Maria, passa à frente de cada gota de sangue que circula em minhas veias. Maria, passa à frente de cada batida do meu coração. Maria, passa à frente para um bom funcionamento do meu metabolismo. Maria, passa à frente para que meus ossos e minha musculatura ganhem o sopro da vida. Maria, passa à frente para que não caia um só fio de cabelo da minha cabeça sem que seja da vontade de Deus. Maria, passa à frente para que nada e ninguém me fure, me fira, me quebre, nem me machuque. Maria, passa à frente de todos os males, perigos e maldades. Maria, passa à frente quando as aflições baterem em minha porta. Maria, passa à frente quando a angústia invadir a minha alma. Maria, passa à frente quando eu me sentir sozinho. Maria, passa à frente quando as tentações quiserem me derrubar. Maria, passa à frente quando o desespero quiser me ganhar. Maria, passa à frente quando os amigos me abandonarem. Maria, passa à frente da minha saúde física, mental e espiritual. E agora, a presença...